E como eu sei que você é um cara que, um atacante, que gosta de fazer um, dois, então vamos para essa última fase do jogo, que é o toque e passa. Então, no toque e passa, sendo rápido, direto, o negócio é o seguinte, um gol. Champions League, Shakhtar e Lyon. Uma comida? Churrasco. Eu até me arrisco a falar Borsche, que é uma sopa ucraniana que eu gosto pra caramba também. Já ouvi falar, já ouvi falar. O marcador mais difícil que você já enfrentou? Pegou agora. Olha, entre todos que eu já joguei... Ai, 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 zagueiros do City, Otamendi, Company. Vou arriscar pra dizer que o zagueiro mais difícil que eu joguei contra, o Vida, Croata. Melhor jogador que jogou junto, não vale eu. Olha que você é... Zezão. Zezão. Zezão? Zezão. Estou com moral com você, então. Entre muitos que eu gosto, admiro, sou fã e tive a oportunidade de jogar junto. Zezão, Zezão. Zezão. Boa. Uma torcida. Torcida? Corinthians. Corinthians. Sem dúvida. Lugar mais difícil que você jogou de atmosfera? Cara, difícil... Não sei, porque eu gosto de jogar com a torcida adversária em cima. Mas a do Boca, agora, o último jogo foi... Foi atmosfera maluca, viu? 90 minutos, não pararam, um minuto de gritar e tremia, equivocada, tremia e... Pô, a pressão do caramba. Acho que eu mais gostei, assim, de jogar contra do Boca. Um sonho. Sonho? Jogar a Copa do Mundo. E agora, um sonho renovado agora, que é ganhar um título Corinthians. O que a Ucrânia representa para você? Representa... Parte da minha história, orgulho. Uma partida marcante? Primeiro jogo na Champions League. Melhor treinador? Paulo Fonseca. Controle. Esperança. E hoje que não seems para que seu poder pueda deixar asasferelas da presidência através que sua presidência nosagitm deặ barriers Nós temos um problema com asas... ugeta... Quem se encontrar nessa de rua?